Vamo lá, mais uma game play Bora, pra mais uma game play Vamo lá, começou Mais uma game play, Volibear, Jungle Não é mesmo, só jogo com isso na jungle mesmo Fazer o que né Hum Deixa eu ver aqui uma coisa Desculpa, até essa build aqui mesmo Olha esse item aqui Eu tentei fazer o... A manopla Na última partida Só que não deu muito bom não, velho Não sei, velho Morri demais também, tá ligado? Desculpa, não sei se eu... Não sei se eu joguei mal com a build, pô Não tá acostumada Ter faltado attack speed, sei lá Só sei que eu fiquei... Morrei, eu fiquei... Fiquei 2x10 20 minutos e meia do jogo O cara que morre Chegou o povo ali, passa pra defender Também fui lerdo um pouquinho Mas beleza Inclusive pessoal, tô com um top aqui ó Esse carinha aqui ó Sing de troll 700k de maestria Você vai ver se os caras... Você vai ver se os caras... Você vai ver se os caras perdendo o jogo ali Hehehe Ai ai Ele não quis participar do vídeo né Vamos falar Tá no jogo ai Trolei um pouco Vamos ter começado com a mordidinha né Porque eu seria mordidinha shield e eu não perderia vida aqui né Mas... Comecei com o stun Pensando que ia pegar o cara Mas trolei nessa partida Trolei É de boa A mordida ainda cura bastante Se eu morrer eu não morro né Vou fazer essa rotação Desculper Subindo A minha intenção é brancar o top Tô vendo que ele tá botando o cara embaixo da torre ali Ou ele tá botando o cara embaixo da torre Ou o cara tá com medo de... De lutar contra o Sing Caramba ele droga foda Ainda mais de 7 né Não deveria Eu ia tá dando uma surra Combinos Explicamente Mas de 5 km Essa aqui Quero terá ver Eu tenho um golpe no bot O UF No rapo caiu com muita vida ali velho Vlha Ele ia ficar na lane? Mentira velho Vlha 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 Na bancada Ali Será que morre? Mudou não Assim será Melhor fade aqui entrando Está entrando, ele vai voltar, ele vai voltar Ele vai querer pegar esse aqui Vai ser top aqui, será que dá? Acho que não dá não A ver se ele deixou alguma coisa aqui pra mim Embaixo Reparto montanhas com o meu rugido Chopou o ranion Enfim, vou fazer a pedra Não, vou mid 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 Eita mid Caralho, eu cliquei no mapa sem querer Pro lei Deixou a galinha aqui Ó Um aliado foi eliminado Aqui Não, vou criar um Cheatou todo mundo A BATALHA SERVE-OS! A BATALHA SERVE-OS! A BATALHA SERVE-OS! A BATALHA SERVE-OS! Mata, mata! Boa! Eu ia sair vivo nem fudendo, amigo! Eu acho que eu faço esse drag aqui solo! Ah, tem um Trandall aqui! Caralho, sai drag! Sai de mim drag! Não, não, não! 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 Sai rápido, sai! Sai, sai, sai! Ah, mano! Esse shield aqui demora dois anos pra cair, velho! Ó! Ah, mano! Se fosse o antigo Vole, eu matava esse rato, velho! Ele ia tomar muito dano! Porque o combo antigamente era mais rápido! Hoje em dia tem esse shield do caralho! Foda! Eu vou subir pra fazer ar alto mesmo, cara! Fazer ar alto mesmo! O drag tá com visão, provavelmente o bot vai subir, vai descer Trandall também! Vai descer Trandall também! O top é mais de boa! O top é mais de boa! Talvez eu inserido pelo menos da Aft, caso Trandall apareça! O midi dá pra eu matar! O Raid dá pra eu matar! O Raid dá pra eu matar de boa! Eu tô com ult já! O ult eu fico... Imparável, né? Então dá pra... Ó, o cara tava aqui, velho! Olha só! E aí, men! Vamos voltar! Bora! Bora! Bora voltar, cara! Bora voltar, cara! Bora voltar, cara! Ai, meu Deus! Boneco chato! Oi! Inferno! Olha o visual aqui, velho! Vamos começar! Estartar esse aqui, velho! Acho que eu faço esse aqui, velho! Eu pensei que ele ia descer drag, tá ligado? Mas o bot ele fazemos, ele tava aqui, né? Incrível! Será? Será? Talvez ser top, cara! Bora! Será? Ah, que beleza, então! Olha esse midi! Não sei porque também é midi, também pode cair mais rápido, né? Bora! 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 O chão! Eu vou descer bot agora, né? Tem drag ainda né? O que o cara não ta lá fazendo? É né? Jango Diff pessoal É isso Tudo se fragmentar Surível É algo sagrado Árvore Solo Feras Sangue Sangue Nossa Ela já ta 9 e 1 Nossa Acabou-se Nossa Ela já ta 9 e 1 Nossa Acabou-se Caraca Esses cara só deu essa vantagem velha Caramba velha Desculpa o bot velho Tindive save velha Tindive save velha A barricada caíra embreca Alvança o wavy galera Um novo foi eliminado Sou eu Entrou-se Escreme-se as cenas do vento Desenha-se Escreme-se 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 Eu vou te mostrar um lado errado, a verdade é ver que eles ficaram na torre. Talvez eu tomasse um daninho ali. Mas o rato também só giveou ela. O rato só giveou a Luke. Ah, vou levar aqui. Nossa, que rato burro, velho. O cara ficou na torre. Tudo básico, se o cara não parar meu B, né? Vou fazer a bota azul, né? Mercúrio. Será que eu faço isso aqui? Troll. Vou dar um speed, velho. Vai ser melhor. Eita, o Singed. Nossa, esse nome vai chegar. Não vai dar. O cara corre muito. Ou dar, né? Vai, Singed. Leva essa torre aí, amigo. Leva essa torre aí. Aaaaah. Já postulou um monte de corte ali. Assim ele finalmente levou a torre, né? Depois de um milhão de anos. Não quis levar naquela hora, né? Amigo! De boa, né? Molda o meu caminho com sangue, ó. Passa esse bloco aqui de boa. Arma a boteca toda. O que quer? Sai do top, o cara tá tiltado ali, velho. Deu tanto, velho. Será que ele quitou? Não viu ele mais? Vem, não. Espere de uma merda. Vem, clica. Vem, clica. Vem, clica. Vem, clica. Ah, velho. Afinal de novo. Qual foi? Ah, eu estou tirando de novo. Está tirando. Ah, estou tirando de novo. Estou tirando. Estou tirando, recom. Estou tirando, né? Estou tirando. vai ser enfurecido ia afundar ela não vai querer vir e ai Trandou beleza cara ah filadinho merda o cara ta level 8 cara o cara não farmou cara o cara não farmou e e e e e Isso aqui se chama 2 levels de Jumbo Diff, né? Ai 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 A história de Jumbo Diff Bora, bora, bora Agora o que é nosso, né? Nossa, no time velho No time velho No time velho O cara vai ficar aqui Matei, 6 Não, o cara vai querer vir Ei raiva Eu gostei de deixar o ult naquela hora ali Caralho, um 7 aqui No time velho Aliado foi eliminado O aiado foi eliminado Ui Matem ela testando, matem ela Mandando aqui agora O Que GG, né? Ai O que é que é? Nossa, o rapo foi explodido. Saiu, sai. Já deu o que tinha que dar. O base, tem drag na cena. Isso. Ah, trollei, velho. Opei o W em vez da ult. Burrão, velho. Muito burro, velho. Tem um drag aqui e o cara é até aqui, geralmente. Bom, pronto. A gente não tá muito afim de ajudar no drag. Puxar isso aqui. Tá querendo roubar de mim, cara. Olha meu level, amigo. Tu tá level 12, tu tá level 9, cara. Level 9, cara. Não, vai ser fechado. E aí, amiga? Tudo bom? Tchau, tchau. Tchau. O que vai se mover? Não pode ser! ABRAM! 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 O que vai se mover? ABRAM! Toda vez que eu chego perto dela, ela não enfoca, velho! Boa! Aí, GG! GG, é isso!